Essa aqui já tinha um tempo que eu tinha escrito ela, já tinha esquecido E meu mano Yuri, eu encontrei com ele lá na distribuidora do Neto Ele lembrou dessa aqui, vamos mandar essa aqui então Vou meter minha cabeça na parede, vou aí nesse hospital pra ver se você me atende Pode ir preparando senão, desacredita não, prepara dois curativos Um pra cabeça e o coração, um pra cabeça e o coração É, cê tá machucando demais esse meu coração